O ser humano busca muito por desafios. A matemática é uma disciplina que gera desconforto, as pessoas não gostam muito dela. Então está faltando alguém que faça essa motivação para que essa disciplina realmente seja uma disciplina que todo mundo goste. Talvez você, aluno do ensino médio, que quer ter essa viagem maravilhosa com a matemática, seja bem-vindo. Vai viajar bastante. O curso de matemática aqui da UFMT existe desde 1966. E durante os quatro anos da graduação, o estudante, além de estudar matemática, ainda aprenderá meios para desenvolver a sua própria didática. O nosso grado está dividido em aulas teóricas e aulas práticas. Tem a prática que é o próprio estágio supervisionado, mas temos dentro das próprias disciplinas teóricas, algumas delas envolvendo prática, por exemplo, a física. As aulas de física também têm uma carga horária específica para laboratório. Eu diria que o curso é muito bem equilibrado nesse quesito. Eu, pelo menos, gosto muito da perspectiva como é tratada essa formação de professores de matemática aqui da UFMT, porque tem oferta de muitas disciplinas, tanto na área pedagógica e didática, quanto também na área matemática. Ao ingressar no curso, o estudante ainda poderá participar de diversos programas para aplicar os aprendizados adquiridos em sala de aula. De forma geral, te oferece uma formação integral, vamos dizer assim. Justamente porque você tem programas, por exemplo, de monitoria, de tutorias, do PIBID, e também tem, por exemplo, o PIC, ligado ao BEME, as Olimpíadas de Matemática. Eles são fundamentais nesse processo de formação. E nós temos também a questão do estágio supervisionado. Caso você não tenha participado de nenhum desses programas, é uma outra oportunidade você conhecer um pouco mais a prática. E a Semana da Matemática, que é uma outra oportunidade você estar ampliando também os seus horizontes e você estar vendo principalmente questões de aplicação da matemática. E a semana inteira tem palestra, vem pessoas de fora, para falar sobre o assunto e ver outras áreas que você pode estar atuando. Não só como professor, como pesquisador, ou tentar ir fazer um artigo. Então, aqui tem muita oportunidade, se você quer ter algo realmente produzido, os professores abrem a porta, só que você tem que dar o primeiro passo, sim, e fazer valer a pena. O mercado de trabalho também é bastante promissor para quem quiser seguir esta carreira. E não pensa que você entrar na matemática, você só conta, conta, conta. Realmente tem bastante conta, mas tem outras partes muito legais. Tem a Atlética nossa agora, a Deltas. Tem jogos, tem vôlei, tem futebol, gosta de xadrez, tem xadrez, gosta de jogo online, tem jogo online nos meninos, tem um centro acadêmico, se junta para jogar. Então, não é só fechado nisso. Nosso curso, durante esses quatro anos de duração, ele acaba dando uma base que nos permite ir além do professor de escola básica. Se você já quiser sair daqui e ir para o mercado de trabalho na educação básica, já está rápido. Se você quiser ir além, aqui você vai ter a possibilidade de ter uma formação que lhe permita fazer um mestrado, um doutorado, nas diferentes áreas possíveis. Educação, matemática, matemática aplicada, matemática pura. E pode ser que com essa formação de pós, você venha aqui para a educação a nível superior, ou até mesmo não atue na área de educação, mas em outros concursos. É um curso difícil, sim, mas não é impossível. Você estuda, os professores ajudam, tem muita auxílio aqui para estar te ajudando, tem monitorias, tutorias que ajudam muito. Então, não desistir, saber e sempre pensar que você vai conseguir compreender a matéria. No fim, você sabe que os professores estão aqui para isso. Então, é tirar dúvida, questionar mesmo, tentar compreender de fato o que está acontecendo, que dá tudo certo. A gente tenta orientar os alunos a ver qual que é a veia dele. Se é aquele que se preocupa com as leis gerais da matemática pura, sem aplicação, se é aquele que gosta da matemática, mas como uma ferramenta aplicada em algo concreto, ou se é aquele que se preocupa em como ensinar melhor, em como desenvolver técnicas melhor para ensinar essa matemática, que seria o educador matemático. Esse curso, ele dá a oportunidade para todas essas vertentes de se envolver. Aquele olhar dos seus estudantes de terem aprendido, de você ter contribuído de alguma forma com a vida deles, não apenas na matemática específica.